Olá, muito boa noite! Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da nossa querida TVE, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, sempre nesse horário. Dezoito horas você liga e a gente já está entrando no ar, de segunda a sexta, para tratar aqui dos nossos direitos. Nós temos muitos direitos aqui na vida e tem muitos que a gente nem sabe que tem. Então, todos os dias estão aqui profissionais de grande categoria que respondem sobre as coisas que vocês perguntam. Falando em perguntas, eu já vou dar para vocês os endereços que eu tenho aqui, para que vocês façam as perguntas de vocês. Vocês podem usar nosso e-mail, que é o que está aí na tela, que já está aparecendo na tela para vocês. Vocês podem usar também o nosso WhatsApp. Vocês podem perguntar pelo WhatsApp, não tem problema nenhum. A gente vai colocar as perguntas no ar para responder as perguntas que chegam por e-mail ou pelo WhatsApp. Vocês podem também assistir esse programa ao vivo entrando na página da TVE ao vivo. Vocês podem também, o endereço está aí, vocês podem também assistir daqui a um, dois ou três dias no máximo, o nosso YouTube, que também o programa estará lá. E se você tiver qualquer dúvida a respeito das respostas que o profissional deu para vocês aqui, ou o que aconteceu no programa, vocês podem assistir a nossa reprise. Amanhã, de manhã, 8h15, a gente está aqui no ar para responder, para reprisar o programa Consumidor em Pauta de hoje. Tá bom? Hoje nós vamos tratar de direito do trabalho. E eu tenho o prazer muito grande de receber aqui. Aqui não, né? Ele lá na casa dele e eu aqui na minha. Então, graças à equipe técnica da TVE, que nós estamos fazendo isso, o programa está no ar e permanece no ar com essa possibilidade de dessas pessoas responderem de casa as perguntas que eu faço daqui na minha casa. Eu tenho o prazer de receber, como eu digo, como eu disse, o doutor Paulo Dias. Boa noite, doutor Paulo, tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite ao pessoal de casa. Sempre um prazer estar aqui, Machado. Muito obrigado. Eu quero saber do senhor, antes de mais nada, que o senhor me conte rapidamente, nem que seja, como é que está a nossa querida ABA. Machado, a Associação Brasileira de Advogados não para de crescer. Ela oferece uma série de serviços aos associados, que são advogados. Entre eles, Machado, destaca a importância da Universidade Corporativa da ABA, a UniABA, que tem a junção com o FAQD, que é a ponte que une a ABA ao MEC, oferecendo cursos de graduação aos advogados associados, e muito em breve teremos pós-graduações na área do Direito do Trabalho, a área civil e as demais áreas que são de interesse dos advogados. E também, próximo, provavelmente esse ano, teremos a inauguração da rádio da própria UniABA. Então, graças a Deus, a associação não para de crescer e oferece capacitação técnica para os advogados que são membros dela. Que bom. Doutor Paulo, eu vou aproveitar então, eu vou ler aqui, uma das elogios que fazem que os nossos telespectadores têm a alegria e têm o prazer de nos dar. É uma alegria que eles trazem para todos nós. Quem nos manda hoje é o Alexandre, que mora na cidade de Osório. Acompanho o programa regularmente. É ótimo. Parabéns. Obrigado, Alexandre. Você aqui é ótimo porque você nos assiste, você participa. A comunidade de Osório é uma comunidade participante sempre do programa aqui. E isso nos deixa muito felizes. É bom a gente receber um agrado, uma massagenzinha no ego, não é, doutor Paulo? É maravilhoso, Machado. Inclusive, todas as semanas eu encontro alguém na rua, ou alguém me comenta, o programa ele vai longe. Hoje o programa Consumidor em Pauta, ele atinge o Rio Grande do Sul inteiro praticamente. Então, muitos e muitos elogios pela qualidade da programação. Que bom. Isso aí nos deixa muito felizes. Graças à equipe técnica da TVE e à equipe diretiva da TVE também, que sempre nos acolheu com tanto carinho e que faz esse esforço danado para colocar a gente no ar. A primeira pergunta é do Norberto, que mora na cidade de Charqueadas. Trabalhei numa empresa durante três meses como auxiliar de pedreiro e não tive carteira assinada. Quando fui demitido, não recebi nada. Quero saber o que devo fazer. O que é que ele faz, doutor Paulo? Boa noite, Norberto. Deve-se procurar um advogado trabalhista, pois se estiverem presentes os requisitos da relação de emprego, que mais ou menos é o que tu estás nos falando na pergunta, tu terás sim reconhecido o vínculo de emprego. Quais que são esses requisitos? Primeiro, se durante esses três meses tu trabalhou de forma contínua, que é o que me parece, né? Seja de segunda a sexta ou de segunda a sábado, atendendo as ordens de um patrão, ou seja, tendo um superior hierárquico, recebendo por isso, e que tu mesmo tenha prestado serviço, não podendo se fazer substituir por outra pessoa. Presentes os requisitos da relação de emprego, a Justiça do Trabalho vai reconhecer, sim, o vínculo de emprego, e daí uma série de outros direitos que vão adivir do reconhecimento do vínculo. Doutor Paulo, a próxima pergunta é do Sr. Hernando, e ele mora aqui em Porto Alegre. Ele diz o seguinte, Sr. Hernando, gostaria de saber sobre o seguro-desemprego. Acontece que na minha carteira consta um salário de R$ 1.914,00, mas nos últimos três meses recebi R$ 2.800,00 por mês. Na hora de preencher a documentação para solicitar o seguro-desemprego, o RH colocou o salário que está na carteira. Isso está certo? O que posso fazer, já que meu fundo de garantia por tempo de serviço foi depositado sobre os R$ 2.800,00 nos três últimos meses? E daí, Dr. Paulo, o que ele faz? Sr. Hernando, a empresa está completamente equivocada. Aliás, sem o mínimo sentido em fazer dessa forma. Quando o trabalhador é dispensado, junto com as guias do seguro-desemprego e do FGTS, são juntadas as três últimas remunerações. Então, provavelmente, o RH da empresa está equivocado. Porque a remuneração, ela envolve o seu salário base, que é R$ 1.900,00, e mais os adicionais que o senhor ganhou nos três meses. Dependendo da categoria profissional, às vezes, além da remuneração básica, tem algum adicional, seja adicional noturno, por tempo de serviço, o adicional de horas extras, que podem ter sido feitas nesses últimos três meses, insalubridade ou periculosidade, muitas vezes uma premiação ou uma comissão recebida naquele período. Então, esse valor, além dos R$ 1.900,00, que completou, é R$ 2.800,00, se não me falha a memória, esses três últimos contra-cheques têm que estar no valor da remuneração que o senhor recebeu, que é R$ 2.800,00. Dessa forma, o senhor vai receber o teto do seguro-desemprego, que é um valor maior. Então, converse com a empresa, se a empresa não retificar, procure um advogado que será resolvida a situação, ou por bem ou por mal, não é, Machado? Infelizmente. A justiça está aí para isso, para corrigir alguns desvios. A justiça está aí exatamente para fazer justiça, não é? Como diz o nome. Por isso que o doutor Paulo, com a sua sabedoria de sempre, deu o caminho para o senhor Hernando. Procure um advogado da sua especialidade, ou seja, o direito do trabalho. A dona Marina, aqui de Porto Alegre, ela diz o seguinte. Estou em contrato de experiência e quando entrei na empresa não sabia que estava grávida. Gostaria de saber se mesmo assim posso ser despedida. Estou em dúvida, pois tenho consultado sites que nada esclarecem devido às novidades da reforma trabalhista. A dona Marina pode continuar trabalhando ou pode ser despedida, doutor Paulo? Claro que a senhora pode, deve continuar trabalhando, não é, senhora dona Marina? Parabéns pela gestação. Primeiro, parabéns pela gestação. Segundo, por ter mandado a pergunta para o programa ao invés de pesquisar, porque muitas vezes a internet tem material bom, mas muitas vezes não. Então, a senhora tem sim direito à estabilidade por estar gestante, desde o período que a senhora soube da sua gravidez, até cinco meses depois do parto. Mesmo que a senhora esteja em período de experiência. O período de experiência, que são os três primeiros meses, os 90 dias, eles compõem a estabilidade para a gestante. Ou seja, são duas situações. A senhora pode ter sido contratada grávida, que não há problema algum, a senhora tem estabilidade. E a trabalhadora que foi contratada e no período de experiência engravidou, também tem essa estabilidade, que vai até cinco meses depois do nascimento do seu neném. Então, a senhora pode ficar tranquila, é uma garantia constitucional, é consolidada pelo Tribunal Superior do Trabalho. A empresa tem que simplesmente agir corretamente com a senhora. Caso haja uma dispensa sem justificativa nenhuma, a senhora converse com a empresa, mostre que a senhora está gestante, e nada vai lhe acontecer. A senhora fique tranquila. A próxima pergunta é do senhor Orlando, e o senhor Orlando mora na cidade de Triunfo. Ele diz o seguinte, durante 15 meses trabalhei numa empresa sem carteira assinada. Eles me faziam assinar uma folha em branco, afirmando que, em caso eu não assinasse, não me pagariam. Depois de um tempo, me fizeram assinar um contrato, onde constava que eu trabalhava como autônomo, prestador de serviços, sem qualquer direito. Eu recebia 2.400 por mês, sem cesta básica, vale transporte, vale refeição, desconto para o INSS e fundo de garantia de tempo de serviço. Tenho algum direito na justiça do trabalho? A ideia do doutor Paulo tem ou não? É claro que sim, Machado. O senhor Orlando tem direito, sim. Por isso, Machado, que o direito do trabalho, ele se baseia pelo princípio da primazia da realidade. Não é só o que está no papel. Lógico, acreditamos sempre que as relações contratuais de trabalho, elas devam ser formalizadas. Mas nem sempre aquilo que é formalizado, por exemplo, esse contrato que fizeram o senhor assinar, é um contrato fraudulento. Então, nem sempre o fato da empresa ter lhe obrigado a assinar, isso significa que é o que aconteceu no mundo real. Então, o senhor deve procurar um advogado trabalhista, ele vai lhe fazer uma série de perguntas, ele vai perguntar todos os detalhes do seu contrato de trabalho, e se o senhor trabalhava de forma contínua, recebia ordens, tinha um superior hierárquico, o senhor mesmo, pessoalmente, o senhor, a pessoa física, prestava o serviço, não se fazendo substituir por outro. Então, estarão presentes os requisitos da relação de emprego. Uma vez que, é muito parecida com aquela primeira pergunta, e uma vez que a justiça do trabalho reconheça que há o vínculo, bom, aí todos os outros direitos, eles vêm juntos. Por exemplo, o vale-transporte. Se o senhor utilizava ônibus para ir no serviço, certamente que sim, o senhor vai fazer jus ao vale-transporte. E outras, como cesta básica, enfim, aquilo que a categoria profissional na qual o senhor trabalha, ela enquadra como o senhor tenha direito. Então, fique tranquilo, procure um advogado, o senhor vai falar com ele com muita tranquilidade, o passo a passo da sua relação de emprego, e busque os seus direitos. Doutor Paulo Dias, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas o senhor sabe, o senhor já conhece bem, e sabe que aqui o intervalo é bem rápido. É só o tempinho da gente tomar um gole d'água. A gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta. E hoje eu estou conversando com o doutor Paulo Dias sobre direito do trabalho. E gostaria que vocês participassem do programa sempre. Eu tenho uma série de perguntas ainda ali que eu não respondi, que eu não pude colocar ainda para os advogados, mas continuem escrevendo, porque um dia nós vamos acertar, nós vamos entrando por ordem de chegada aqui no programa. Tá bom? Então está. Doutor Paulo, tem uma pergunta aqui de uma anônima, e ela diz o seguinte, trabalho em hospital faz cinco anos, agora estou sendo perseguida por um enfermeiro, que foi demitido e está jogando a culpa em mim. Ele liga para o meu trabalho, fingindo ser outra pessoa, posta comentários maldosos sobre mim no Facebook, e me persegue na rua. Posso entrar na justiça ou fazer um BO na delegacia de polícia? Pode, doutor Paulo? É uma situação bem grave essa, pelo que me parece. Esse seu ex-colega de empresa, ele já não trabalha mais na empresa. Então a relação não é com a empresa, e sim de alguém que está ali perseguindo, isso é uma coisa muito grave. Então a senhora, sim, deve fazer um BO, o máximo de urgência. Vamos lhe dar alguns conselhos. Primeiro, não responda esse tipo de mensagem, não delete as mensagens do Facebook ou das redes sociais sem antes registrar. Então procure bater fotos, bate um print da tela do computador, mostrando que há mensagens de ameaça. Se essa pessoa está ameaçando a rua, pior ainda, não tente fazer um confronto físico, não tente instigar, porque isso pode ter um desdobramento ruim. Pegue todas essas mensagens, leve até uma delegacia de polícia, faça um boletim de ocorrência, e entre com uma ação, uma representação contra essa pessoa. Com toda certeza, tanto na esfera criminal, pelo que me parece, quanto na esfera civil. Com certeza, Machado. E isso acontece, eventualmente, aquelas pessoas que não conseguem se desligar de alguém, enfim, e muitas vezes pode ter um desdobramento ruim. É verdade. Que pena que essa pessoa está vivendo isso, e que pena também que essa pessoa está fazendo isso. Esse ex-enfermeiro que está acusando a moça, não sei quem é que tem razão, mas, poxa, não é o melhor caminho, realmente não é esse. Agora temos a pergunta da dona Anitta, de Sapucaia do Sul. Estou contratando uma pessoa para trabalhar como empregada doméstica, mas tenho uma dúvida. Pela nova regulamentação trabalhista, sou obrigada a manter um controle, assinatura, cartão, ponto eletrônico, coisa parecida, para confirmar seu horário de trabalho. Dona Anitta tem que fazer tudo isso, doutor Paulo? Sim, dona Anitta, a senhora tem que fazer isso, sim. Inclusive, uma das formas de lhe proteger. A lei das domésticas, no artigo 12, ele obriga o empregador a ter um registro de ponto, por qualquer meio, mecânico, manual, eletrônico, digital. Então, vale muito a pena a senhora comprar um ponto, fazer a sua funcionária assinar a entrada, a saída, fazer os registros de ponto corretamente, que é uma forma de, inclusive, lhe proteger contra uma eventual ação trabalhista. Ou seja, se tudo está correto, nessa relação de emprego, pagamento é correto, os horários estão corretos, é uma forma da senhora se proteger. Então, vale a pena o investimento, e sim, a senhora tem a sua obrigação. Pois é, como o senhor disse, doutor Paulo, quanta gente não cuida disso aí, e depois se incomoda a uma barbaridade, incomoda a Justiça do Trabalho, e incomoda o doutor Paulo lá, e seus amigos no escritório. É porque não cuidam das coisas, não, doutor Paulo? É, não, na verdade, não é uma incomodação. Nós os recebemos de braços abertos, não é, Machado? Mas, nós sempre orientamos as pessoas para que elas conversem. Muitos trabalhadores, muitas vezes, me procuram, algumas vezes, empresas também, com conflitos entre patrão e empregado. Então, pô, estamos vivendo um período de pandemia, não é, Machado? Então, o melhor caminho, sempre, mas ainda mais nesse momento, é que as pessoas conversem. Ou seja, o certo sempre é o certo. Então, o empregado, ele não precisa lembrar as leis para o patrão, ou ameaçar. O certo é o certo. Mas um bom diálogo, muitas vezes, resolve uma situação que, ao invés de ser necessário ingressar com uma ação trabalhista, se resolve conversando, e as pessoas rompem os seus vínculos de forma harmônica, ou até na própria relação de trabalho, a relação fica sempre saudável. E esse é o melhor caminho sempre. Eu falei em incomodo, doutor Paulo, porque, às vezes, as pessoas vão lá e levam aquele monte de coisas, né? Doutor Paulo fica lá, atendendo com essa boa vontade dele, como sempre, de braços abertos, braços e coração abertos, e nem sempre as pessoas fazem exatamente aquilo que deveriam fazer. Mas vamos lá. A próxima pergunta é do senhor Valdomiro, ele mora aqui em Porto Alegre. Pergunto se, após a reforma trabalhista, sou obrigado a descontar a contribuição sindical de meu salário. Meu chefe afirma que o desconto é obrigatório, por exigência do sindicato. E o senhor Valdomiro quer saber se isso é verdade, doutor Paulo. Seu Valdomiro, o senhor chefe, ele está se confundindo. Essa obrigatoriedade, ela era anterior à reforma trabalhista. Então, a contribuição sindical, ela era sempre obrigatória, então, era descontada de forma compulsória. O trabalhador que não quisesse dar a sua parte, né? Contribuindo para o sindicato, ele tinha que dar uma declaração por escrito que não queria. Hoje, depois da reforma trabalhista, é o contrário. Então, a contribuição, ela não existe mais a obrigatoriedade, e aquele trabalhador que quiser contribuir para o sindicato, ele tem que dar uma autorização por escrito. É o contrário. Eu sempre recomendo que o trabalhador, se puder, contribua para o sindicato, porque o sindicato, da sua categoria, ele sempre luta pelos seus direitos. Então, o sindicato, a fonte de custeio do sindicato, o quê? São o dinheiro das contribuições. Sem esse dinheiro das contribuições, o sindicato não tem como sobreviver. E não tendo como sobreviver, ele não tem como lutar pelos direitos da categoria. Faz diferença o sindicato estar atuante ou não? Faz demais. Então, vale muito a pena que o trabalhador contribua para o seu sindicato. Mas não é obrigatório. Vou fazer a pergunta aqui que o senhor Renato, lá da cidade de Guaíba, nos manda, doutor Paulo. Peço, por favor, que me esclareçam a diferença entre auxílio-doença previdenciário e auxílio-doença acidentário. Quem paga? Qual o valor? Quando se inicia? Até quando é válido? E quem tem direito? Certo. Seu Renato, auxílio-doença, aí nós temos auxílio-doença previdenciário e o acidentário, o auxílio-doença é uma incapacidade temporária ao trabalho. Então, o trabalhador, ele pode adquirir uma incapacidade temporária fruto de duas situações. Ou de uma doença, aí é auxílio-doença previdenciário, que depois do 15º dia o INSS assume, antes é a empresa. E existe o auxílio-doença acidentário, quando essa incapacidade ao trabalho é fruto de um acidente de trabalho. Então, o próprio INSS, ele dá números diferentes para isso. É o B31, que é o doença, e o B91, o acidente. O auxílio-doença-acidentário, ele gera uma estabilidade, quando esse trabalhador retornar ao trabalho, gera uma estabilidade de um ano após o retorno. Ou seja, existem diferenças, sim, para que seja o acidentário, tem que ser emitido uma CATE comunicado de acidente de trabalho. Então, é simples. Houve um acidente durante o local de trabalho, o momento de trabalho, é doença acidentária. Não houve, é uma doença, aí é o previdenciário. Então, se o senhor tiver dúvida, procure um advogado, porque muitas vezes se confundem as coisas. O fato da empresa não emitir a CATE não significa que não tenha realmente acontecido o acidente. converse com o advogado, exponha toda a situação. É fundamental que o senhor tenha documentação médica junto com o senhor, porque essa documentação médica vai ser necessária para comprovar não só a doença em que a pessoa vai ter o auxílio-doença normal, quanto no caso do auxílio-doença-acidentário, para que se verifique o nexo de causalidade entre o acidente no trabalho e a própria emissão do comunicado de acidente de trabalho. Então, converse com o advogado, e junte a documentação médica. Doutor Paulo, eu tenho uma curiosidade grande, voltando agora ao começo do programa lá, eu tenho uma curiosidade muito grande, porque eu sou jornalista há mais de 60 anos, então tenho uma curiosidade grande de saber o seguinte, sobre o que, qual é o conteúdo que a rádio, que a Abas vai criar, ou os programas de televisão, qual é o conteúdo que vai haver nesses horários aí? Ah, perfeito, Machado. O que ocorre? Eu vou lhe falar primeiro pela Comissão de Direito do Trabalho da Aba, do Rio Grande do Sul, na qual eu estou como presidente. O que nós fizemos? Hoje nós estamos com 30 membros da nossa comissão aqui no Rio Grande do Sul. nós promovemos palestras, eventos, cursos, artigos, para capacitar os advogados que são membros da nossa associação, bem como outros advogados que também não são membros, mas que precisam se atualizar, sempre com conteúdo de alto nível, ainda mais o direito do trabalho, né, Machado, que todos os meses tem alguma mudança, algumas dificuldades cada vez maiores, né, na redução dos direitos sociais, então esses advogados vão se capacitando. Então o objetivo da rádio vai ser divulgar esses cursos, essas palestras, esses eventos, não só da área trabalhista, bem como todas as demais áreas do direito que hoje são abarcados pela Aba. então realmente assim, vai ser uma bela, bela ferramenta, Machado. Então não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Muito obrigado, doutor Paulo Dias, pela sua participação no programa de hoje, lembrando que amanhã, quarta-feira, eu estarei de volta aqui para apresentar mais um consumidor em pauta às 18 horas. Doutor Paulo, muito obrigado, mande um abraço para o doutor Diego também que eu estou mandando, e a todos vocês o convite para que amanhã estejam conosco nesse mesmo horário. Até lá!